Vamos chegar aqui. A gente vai dar um nome para aqueles bichos que ficam ali, né? Qual? Aqueles ali na esquerda. Eu sei, mas qual nome? Eu sou muito ruim de dar nome para as paradas. Um deles pode ser parada e o outro pode ser nome. Nome das paradas. A gente abre um concurso cultural, mané. Deixa o chat das lives... Lá no grupo do Apex Legends Brasil, mano. Chapoleu é verdade, no grupo do Apex Legends, mané. Deixa eu fazer um concurso cultural. Você já entrou um grupinho aí na Apex Legends... Ai, quase que eu caio. É, tem um cara embaixo de nós aí já, viu? Tem, tem. Tô ligado. Au, au, o cachorro tá puto hoje. Na minha frente. Ai, ai tô... Caraca, cadê tu? Ah, vocês estão em cima, mané. Caraca, eu tô no andar de baixo aqui. Ah, não! É um bocão. Azar do cacete, mano. Cadê o maluco? Eu não consigo entrar em cima. Eu vou cair embaixo, eu vou cair embaixo. Cai, 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 cai. Não, o cara me reload, o cara me reload. Deitei um aqui. Atrás, atrás, meu chico. É, acabou a bala. Cai ainda. Tá. Eu tenho que ir embora. Ah! Ele tá com um de 12. Errei. Falta um, falta um, falta um. E eu tô sem munição. Vou roubar aqui os... Pega aqui, pega aqui. Esculpe, 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 esculpe. Beleza de trabalho. Reloadando. Peguei o escape. Boa. Falta um, falta um, tadinho. Era que tava ali em cima, acho que é a lifeline. Rila, Rila, Rila aí, mãe, valeu. Vou levar o bichinho lá pra dela. Tô com funil de prisão pra sua arma aí. Tá, caralho, bode. Tô correndo em tudo. Ô, mano, tava pensando aqui. Esses franguinhos, será que se esquentar depois na airfryer fica bom? Puta, eu acho que vai secar aí, mano. Mas dá pra tentar, dá pra tentar. Provavelmente melhor que o micro-ondas. É, micro-ondas fica tudo ruim, né? É, micro-ondas fica tudo... Nossa, odeio, mano. Qualquer coisa... Odeio também, tudo no micro-ondas. Tão com o negócio da proler também. Fecha aí. Tá. Tô de bala de 12. Tô achando uma mozambique aí no chão. Ó, o maluco achou outro setor de disparo lá também. É pra prauler. Ah, tu tem isso também, né? Eu tenho, eu tenho. Só não tem arma. Pô, eu queria pegar a mozambique pra eu te mostrar que eu dropei lendária. O cara que falta sumiu, mané. A mozambique lendária. Foi eu, sem querer. Aí, chat do Pati. Falta eu gastei 80 reais, mané. Pra vir uma mozambique lendária. E uma, e uma épica. Ih, ó, o cara trocando lá, o cara trocando lá. Tio de 12 aqui, ó. Tio de 12 aqui. Tio correndo aí. Tio correndo aí. Ah, que pariu. Vou ter que dar uma boa volta, ó. Já hackei o shield. Já deu um bocaço no maluco. Não! Ai, tinei. Ai, tinei. Contate com o objetivo. Vem separece. Ative com o que eu tenho aqui. Vou pegar a mozambique de 12. E eu vou colocar que eu tá em loco, velho. Tô matando geral com essa porra. Cadê a entrada dessa bosta? Eu deixei. Ah. Arrumou um tiro aqui pra trás, quer ir lá? Ah, mas vamo aí, foda-se. Isso aí, é isso que eu gosto. Vai 300 horas aqui, ó. Tô de ult. Se quiser, se quiser eu mando uma ult, a gente pula lá no meio dos caras, velho. Show. Usando o kit mad, um sec. Ouvi, tira. Pra onde? Pra 20, né? Foi por aqui, ó. Dá bem longe, mano. É longe, é longe. Ó, aqui, ó, 300. Base aérea, base aérea. Quer o TP ou não? Não precisa agora, não. Tem balão aqui, pô. Ó, vamo base aérea, se for lá mesmo, tu faz o teu TP em cima da parada e tu cai, tá ligado? Tá. Porque aí a gente vai ter um TP pra voltar pra cima pra ficar safe do safe. Show. Base aérea ou é aqui? Eu acho que é aqui, ó. Aqui, aqui, né? Não, é base aérea, ó a ulti, ó a ulti, caiu do céu, ó. Lá. Tá vendo? Tá. Tinha uma ulti no céu em base aérea. Cai em cima da, da, na muralha ali. Tá bom. Ó, os caras tão embaixo ali, tá vendo? Ó, tão exatamente ali no pingueio. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Cai na muralha. É, nem desce. Bota uma ulti tua aqui embaixo. Deveu arregaçar os caras daqui, mano. É, nem pra você. Eita porra. É, meu, é, meu, é, meu. Olha, olha, olha. Tomou 20 na vida. Só 101 na cabeça. Vai morrer pro minha ulti, ó. Tá na merda. Tá ali dentro, ó. Caralho, dois no tiro. Quê? Sério? Varou? Aqui embaixo, aqui embaixo. Tô indo. Porra, errei esse, mano. Temp 10. Tomou. Nossa, o barato tá trocando aqui, ó. Tô levando o loot. Na porrada. Olha o outro lá, o outro lá. Eu vou pegar ele na voadora. Nossa, toma esse sopão na cara. Eu só vi ele e maçou no teu boneco. O maluco tomou uma na cara, filho. Foi uma bifa na cara. Tá maluco. Ai, ai, ai. Tomou só uma. Pum! Que bifurão, mano. Opa, um loot dourado aqui. Deixa eu ver o que é que tinha. Capa dourado. Recarrega mais rápido as habilidades. Aí tá, aí tá God. Mano, eu tenho três aceleradores de loot. Eu já vou ter loot de novo. Funil de precisão aqui, hein. Eu tenho já. Caralho. Caralho, tem prauler aqui. Tu, 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 tu jogou o bagulho fora? Mano, que bagulho. Não, tá comigo aqui. Tu precisa? Eu quero, quero. Vou jogar de prauler. Não vou não, porque eu tô jogando bem com a... Valeu, Patifinho. Jogando bem com a Remlockzinha. Mas, em comparação, se tiver... Vou precisar de munição de prauler, ó, Patif. Eu tenho 140 aqui, mano. Dá pra pegar pelos lux aí. Porque eu tô usando só essa porra. Achei. Ah, não. Peguei munição laranja. Boa, não. Caraca, não tem... Ah, achei um. 24. Mano, tinha R-301 ali no loot, mas eu vou jogar essa porra aqui. O maluco tomou uma famosa bifa na cara, chat. Que que foi aquilo, mano? Que bifada, mano. Plum, nosso barulho, foi esse aí, meu. Plum! Eu vi só a animação, queria ter visto de pé. Foi bonitinho, foi bonitinho. Mano, eu não entendi nada nesse tiro que eu dei. Um tiro só de dois e matei dois caras. Foi bonitinho. Cara agachadinho. É que o mesmo que o negócio ele abre um pouquinho, né? É. Ele dá uma... É um monte de bala do... Continua sendo um monte de bala, só que é mais fechadinho. Acho que sobrou de um, pegou no outro. Vamos lá, na cidadezinha. Treta? Mas, eu achei que eu queria. Já ampliei meu... Meu berégo neves. Aproveitar, ó. 99%. Vou acelerar minha ult, eu já jogo na cabeça dele, já. Tá bom. A gente vai... Vamos tirar os ratos do esgoto aí. Já tô vendo ali, ó. Tomou, foi amiserado, filho. Tomou logo os dois. Pega, pega, pega. Aqui, ó. A ult é minha. Vai cair. Reloading. Caralho, arranquei mais um shield ali, velho. Mas apanhei. Vai, caminho aqui, foi. Dá a munição aí, porra. Tem capa roxa aqui, o Batif. Vou pegar. A mano já catou. É, é só achar esse último vacilão, velho. É a última? Ah, já achei. Já arranquei o shield roxo dele. Caralho, eu tô nervoso com a wingman hoje, mané. Hoje não, nessa partida. Porque ela tá dando certo. Fechou? Tem, tem mais gente aqui, Batif. Tá aqui embaixo da ponte. É, tem outro squad, outro squad. Tem aqui, ó. Tem um aqui, abaixo de mim também. Tá quase aí, Batif. Ai, ai, caraca! Tá que pariu. Cadê esse cara, mano? Tá embaixo da ponte comigo. O maluco não errou um tiro, irmão. Que isso, irmão? Caralho, é muito mole, velho. Porra, essa aí não é minha, não. Porra, empolguei no jogo. Esse maluco aí me levou, meu filho. Agora eu ganhando tudo. Uh, caralho, botadei. Ó o granete, ó o granete. Faltadinho. Acabou a bala, acabou a bala, aquela arma lá. Recorre, recorre, recorre tudo, recorre tudo. Meu luxo tem arma pra caralho, mano. Ó, vou levar. Você veio um. Boa. Eu tinha bastante loot, ó, tadinho. Você pegou a junição? Não, ainda não. É que eu vou ter que meter o highlight aqui. Agora tu vai meter, mano. Relaxa. Ah, tem dois, tem dois, tem dois, você viu? Aham. Vai ser na porta, ó. Ah, tem dois, não. Salva o maluco, salva o maluco. Ah, te viu. Salva o maluco e corre. Tem mais um do time dele, hein. Aham, achei. Aí, nasceu, nasceu à frente, nasceu à frente. O cara correu, mano. Te abandonaram aí, mano. Dois munição. Não tem. Shhh. Aqui tem. Caraca, maluco, tinha 230. Tem que desfazer. Tá ali, tá ali, tá ali. Tá ali, né? Morre não, porra. Boa, todinho. Mas o meu que me comeu, velho. Caralho. Caralho, boa, todinho. Jogou fino, mano. Caralho, aquela sua rajada deslizando ali. Acabou com o x do maluco, velho. Aham. Tem negra de lá. E volta o mente. Ah, boa, curou. Tá bom, tá bom. Ó, o barulho. Deixa eu ver se dá pra levantar mais ainda. Dá pra levantar mais, né, mano? Dá? Dá. Tem isso. Show. Tem pico. Vou dropar isso aqui fora. Ah, na sua frente, você viu? Na sua frente, retinho, na direita? Não, não, não. Na direita? Ele deu, o raio verde. Ah, o raio verde. Tá fora da safe, mas até melhor. Tá, tô indo lá. Tadinho sempre salva, né, mano? Real. Tadinho sempre salva, mano. Depois do level 21 ganha mais caixa? Ganha. Vai ganhando de 2, 2, 3, 3 level. Uma porra da... Ai! Tudo branco, porra. Nossa! Na lata! O que ele tinha aqui? Vou ter que correr lá logo. Tem três caras me expectando, tem mais um. Acho que é o outro maluco. É, eu, o nosso brother e esse cara que tu matou a galera. Na sua frente, acho que tem cara, viu, Tadinho? No respawn mesmo. Pra plays! Vambora! Vale a pena baixar o jogo do logic e vai lá, ali, mano! Jogou o fino da bola, do fino da Nora, velho. Tem final de final. Corre que dá tempo de pegar o loot aqui, velho. Eu quero tentar mesmo. Tô ficando sem mini. O nosso loot será que dá pra pegar? Acho que não, né? Não. Aqui, ó, tem um loot aqui, ó. Tem VK, tem VK com bala. Tá catando esse loot todo aqui. Top ele no teu bolso, Potit. Tá. Ih, o cara chegou antes. Puta que pariu. Pega o que dá aí. Tá de que arma tu? Pegou a VK? PC Keeper e Alternator. Tá suave, dá pra jogar. Quer bala de shield? Preciso, preciso, preciso. Dropa umas 16, aí já tá bom. Nice. Aqui mais ou mais, mais, mais? Boa. Só precisava de um shieldinho. Que a gente já... Tá, deixa eu ver só se consigo lutear aqui antes. Ó, matou, matou. É um squad só. É um squad só ali. Deve estar tudo miado. Eles vão ter que correr pra safe. Beleza, só vamos. Agora eu tô pronto. Deve só um shieldinho branco mesmo. Foi, foi. Dá pra catar o loot fora da safe aqui, ó. Beleza, volta. Ah, tomei, 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 tomei. Sai, 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 sai. Me acertou, eu tô... Minha shield é reencargada. Vem lá. Ah, eu não peguei a cura. Bem a cura eu não peguei. Ah, foda lá. Tem loot aqui, ó, atrás de você. Peguei, peguei, peguei. Não, ali atrás, ali atrás, ó. Deixa eu moquei pra tu. Vem aqui no meu ping, ó. É, fez boa. O cara tá um varando a gente igual o louco. Porra, o cara largou. Vai querer vim, eles. Tirei já coisa pra caralho dele. Tô circulando. Tem granada. Tem. Tirei mais 20 shields lá. Mais um aqui. Eles estão separados. Tem um bem na esquerda e tem um aqui, ó. Nessa casinha aqui, ó. É, eu tô na direita aqui. Sem shield. Tá na vida, tá na vida. Pega esse aí, pega esse aí, Pati. Tô aqui, calma. Cadê ele? Mas deitei um aqui. Do meu lado aqui, do meu lado aqui, ó. Tá na vida, tá na vida. Tá na vida. Morreu. Falta aquele lá de trás. Falta o lá de trás. Tô relando shield. É o último. É o último, é o último player. Tá de shield roxo. Caralho, Toddynho, carregou muito. Caralho, velho. Caralho, Toddynho. Caralho, Toddynho. Ô, Toddynho, eu vou sair pra jantar, mano. Vai sair pra jantar? Vou sair pra jantar, daqui a pouco eu tô aí. Olha esse squad, Toddynho. Eu com 9, você com 8 e o maluco com 0. Caralho, Toddynho. Que...